Ela veio com o isqueiro rosa, percebi logo a jogada Trouxe a de tele e dedos, porra, que foi a braba Aí tá bebê parada, pra fumar tudo e chapada Hoje vai ter frio zoe, tá morando na minha casa Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Ela veio com o isqueiro rosa, percebi logo a jogada Trouxe a de tele e dedos, porra, que foi a braba Aí tá bebê parada, pra fumar tudo e chapada Hoje vai ter frio zoe, tá morando na minha casa Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Ela veio com o isqueiro rosa, percebi logo a jogada Trouxe a de tele e dedos, porra, que foi a braba Aí tá bebê parada, pra fumar tudo e chapada Hoje vai ter frio zoe, tá morando na minha casa Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Ela veio com o isqueiro rosa, percebi logo a jogada Trouxe a de tele e dedos, porra, que paconha braba Aí tá bebê parada, pra fumar tudo e chapada Hoje vai ter frio zoe, tá morando na minha casa Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada